E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos no GTA San Andreas, mano, não acredito maluco que eu estou fazendo vídeo desse jogo, meu sonho, hehehe E o negócio é o seguinte galera, no GTA V, um vídeo meu que foi o que acontece, segui a polícia de Los Santos, fiz vários vídeos assim, de várias formas E o vídeo sempre teve uma repercussão bem legal, né? E eu fiquei com dúvida se a polícia do GTA San Andreas, ela tem um comportamento diferenciado Porque lá no GTA V, os policiais eles correm atrás de bandido, eles fazem merda pra caramba, ó, tá vendo ali ó, e aqui tem policial de moto, né? Eu não sei se vocês lembram, mas quem jogou lembra, e tem os policiais de carro, será que eles fazem alguma coisa? Será que eles tentam prender bandido? Eu lembro que quando eu gravei, é, um inscrito falou, pô, policiais, eu já vi um policial roubando carro de pedestre, realmente, cara Às vezes quando eles ficam sem carro, eles pegam o carro dos outros, eles roubam mesmo, em nome do, da lei Bom, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, eu tô aqui, eu não consigo controlar muito Ah, o policial, será que dá pra gente, mas de bike vai ser meio complicado, né mano? De bike, ó, primeiro a gente vai seguir os policiais de moto, como vocês estão vendo, tem um aqui na frente, ó Certo? Esse aqui, e depois a gente segue os de carro Vamos ver se eles vão, porque mano, nesse jogo, volta e meia, tem trocação de tiro, véi É gente atirando, tá, 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 você escuta o barulho dos tiros Ó, tá vendo, ó, ó Você escutou? Será que os policiais fazem alguma coisa? E é, ó, é os caras de gangue, mano Com nada acontece os tiros, mano Vamos ver isso aqui Por enquanto ele só tá rodando aqui Oxi Ok, só pega Já vinte policial O NPC vai e bate no policial E o policial desce e mete bala no cara No NPC No GTA V, agora aqui eu não... Caramba Aqui eu não sei, véi Sinceramente eu nunca fiz Por enquanto nada Ou será que eles estão no mapa só pra encher o seu saco? Pode ser, né Que eles estejam no mapa Porque o sistema, mano Aparecer um policial em determinada área do mapa Depois ele pega e some, né, mano É, o sistema do jogo funciona dessa forma Se você ficar em cima, em cima, ele não vai sumir Né? Eu queria ver o NPC batendo nesse policial pra ver, véi Por enquanto tá tudo tranquilo E olha que a gente passou perto de um local que tinha troca de tiro Acho que houve um carro de polícia ali No... GTA V, eles tão andando, ó Ó os bala... os... Ih, atirando na polícia A polícia não fez nada Os caras começaram a atirar ali do nada, maluco A polícia não fez nada, maluco Que doideira, doido Ah, desgraçada, mano Só encostou, véi Só encostou na bicicleta Deve ter sumido, mano Não, não sumiu Só encostou na bicicleta e eu caí Mano, o policial não fez nada com os bandidão, véi Vamo lá, vamo continuar aqui Ó, os caras ali, ó Traficantão, olha Eles tão andando bem longe, hein Eu não sei quantos minutos deu Ó, passa o sinal vermelho Policial... Ó, tá escutando o tiro Vamo dar o grau aqui, vamo dar o grau Ó o grau Ó o grau, ó o grau Policial não é de nada, maluco Pelo jeito eles só tão no mapa pra encher o saco O... A Rockstar colocou só pra encher o nosso saco Ó o grau, ó o grau Ó o grau, ó o grau Ô... Maluco Ó o grau Ih, ganhei bônus ainda Ó, tô escutando mais tiros, hein Eita Caraca, mano Mano, eu lembro que tinha uma missãozinha no GTA Lá na van, cara Que tinha que dançar na van O diabo aquela missão Pra onde que ele tá indo? Olha isso, mano Os caras doideiras, velho O trânsito... Ó, tá escutando? Tiro O policial não faz nada, velho Tô decepcionado Vamos ver um boizinho Me pirando na frente dele Ô, policial Olha aí, ó Ó Ih, caramba Tem bu... Tem buzira, não tem? Tem buzira Ó, ó Eita, caramba Você escuta barulho de tiro toda hora, velho Dá pra controlar Dá pra controlar a bike aqui, ó Na setinha, mano É, galera Olha os caras entrando na frente da polícia Bom Pelo que a gente viu aqui Eles não... Eles não... Tenta... Tenta... Ó, a moto Eles não tentam parar bandido Ó Tem um carro ali, ó Mas... Tem um carro de polícia ali Depois a gente vai ver Como é que é a polícia normal Pra ver se eles fazem alguma coisa Porque acho que tem dois policiais dentro Talvez eles não fazem nada Porque é um só, né? É muita troca de tiro, velho Naquela época Os Estados Unidos Era bem... Bem violento, né, mano Algumas cidades Era terrível Olha o policial subindo na calçada Olha a gangueia, ó Olha a gangueia, ó Eu nem sei onde eu tô, velho Ah, os caras tão trocando tiro aí Que nem doido, velho Ó, olha isso Bom, galera É o seguinte Eu vou... Olha lá as garotas de programa ali, velho Que coisa feia Ó, e tinha policial na rua também, né? Nessa época Tinha as rondas na rua Eu vou tentar Eu vou tentar encontrar aqui um carro E vou seguir o carro Deixa eu ver onde eu tô aqui, mano Andei bastante até seguindo ele Mapa pequeno, né, mano? Mapa pequeno Então, vamos tentar encontrar um carro aqui E seguir a polícia de carro, beleza? Aqui, ó Um carro da polícia Ih, pararam Uma trava, uma trava Ih, peraí, peraí Ih, pra onde? Ele falou É, eles pedem move Pra andar Anda, anda Olha lá, olha lá, olha lá Troca de tiro Vamos atrás, vamos atrás Eita, caramba Ih, ei, ei, ei Eita, que isso aí, velho Ih, ih, ih Que doideira, maluco Tô tirando os prints aqui Aí Não sei como ver a câmera de cima, né, mano É bugado demais Tô escutando barulho de tiro Olha Mano Ih, caramba Se bater no GTA V Os caras Descem pra te bater Acho que eu vou roubar um carro desse aqui É A polícia Só que eles não param de sinal nenhum, mano Vamos ver É, agora vem, né Falando que só serve pra mim, mano Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você não viu do GTA V Pesquisa aí O que acontece Seguir a polícia no GTA V Vários acontecimentos Interessantes Será que eu vou preso? Calma aí, pô Pera Eita Sai, policial Pode me dar tiro Bom Até a próxima Que loucura, velho Fui